É isso aí rapaziada, pesqueiro Recanto Favro, não vai tirar a tarra do Passaguá? É mesmo! Pesqueiro Recanto Favro ao vivo no Facebook, olha lá, vai marcar pra nós aí de novo aí ó É isso aí, a primeira tá vindo em peso hoje aí hein Vamos tirar a tarra do Passaguá aí ó Aperta o primeiro botão aí compara, segura apertado o primeiro aqui, isso Aí tira o Passaguá Aí rapaziada, negativo 2.6, o que descer é peixe O que descer é pirarucu Ó, tá soltando, eu acho que deve ter dado umas 40 peças de novo aí Tá soltando e tá saindo rapaziada Tá soltando e tá saindo pirarucu A semana inteira saiu pirarucu rapaziada, não é todo mundo que pega, infelizmente Eu gostaria que todo mundo pegasse, 12.2 Eu gostaria que todo mundo pegasse, mas não é assim que funciona Tem gente que pega, tem gente que leva fumo Ó Semana passada teve o, acho que é o Beto, se eu não me engano, ele pegou 5 pirarucu O cara do lado dele não pegou nenhum Marquinho Polese Tá bom Marquinho, Kaique Pesqueiro Recanto Favros, sabadão 28 de janeiro de 2023 Olha o tamanho desses pirarucu rapaziada, ó Tudo base de 6 quilos aí, ó Olha lá, 12.8, 6 quilos e 400 Já aqui, compadre Aqui, ó, pra mostrar pra turma aqui, ó Ó, bacana os pirarucu aí, rapaziada Rapaziada, vaga pra pescar só depois das 5 horas da tarde Tá bom? Ó o pesqueiro aí, como que tá isso daí, ó Ó Só tá aqui isolado aqui, porque nós vamos soltar o pirarucu Senão não tinha nem lugar pra nós soltar o peixe Pesqueiro Recanto Favros, sabadão 28 de janeiro de 2023 70 reais pra pescar 12 horas 50 reais pra pescar 6 horas E o peixe que pegar, leva embora Avenida Enio Pires de Camargo, 93, bairro Ribeirão Em Capivari, São Paulo Show de bola aí, ó